Me deu carinho bem minha feia de novo, né? Não precisa explodir nada não agora dessa vez não, viu Fernando? Normal, também viu cabeça, você também viu velho? Não precisa fazer nada não, é só, vou fazer até de leve para não machucar os amigos, né? Vou fazer assim, olha a delicadeza. Não fui meigo, mas mesmo assim botaram uma bomba aqui dentro que, né? Normal, o Fernando disse, normal, o Fernando disse que é normal. Ele abre os volumes lá, ele abre quatro submastas de áudio lá, vai, normal. Não, eu estou ligado, isso é vingança, isso me cheira a vingança. Eu acho que ele botou o currículo lá, não deu certo, eu acho que tem coisa aí. Ele estava lá, foi, eu quero uma foto pelo menos para garantir, viu? Eu quero pelo menos uma foto ele entrando lá, eu passando na calçada para ele ver o que é bom para tosse. Viu? Tomara ver um daqui lá, passeando lá, viu? Eu só, eu só, no zap zap, e é ligeiro. É, e eu espalho logo, e eu espalho, é ligeiro. Hoje está bom demais, né? A Nara foi também? Fazendo o que lá? Está fazendo o que lá? Ela disse que o careca mora perto do lado do negócio? É. Ah. Espera aí, ali tem duas, né? Aí o careca mora entre um e outra, e ela... Mas próximo a outra. Olha, isso vai dar o que falar. Vai dar, vai, vai, vai dar, vai, 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 vai. Motorista embriagado perde o controle do veículo próximo a Rio Largo e colide em uma árvore. Arão José, direto. O acidente aconteceu no quilômetro 91 da BR-104, nas proximidades do município de Rio Largo. Olha, a situação foi muito complicada, porque a vítima do acidente perdeu o controle do veículo, saiu da rodovia e acabou colidindo frontalmente e lateralmente com uma árvore que fica às margens da rodovia. E aí ele já foi identificado a vítima, é o José Cláudio dos Santos. Inclusive, um forte aparato foi deslocado para o local, equipes da Polícia Rodoviária Federal e também uma equipe do SAMU. Mas quando as barnições chegaram para fazer todo o atendimento, não só do trânsito, mas também como da própria saúde da vítima do acidente, foram surpreendidos pelo comportamento do José Cláudio, que ficou bastante alterado, não queria ser atendido. E desconfiados, o pessoal resolveu fazer o exame de bafômetro, que mede o teor de álcool no sangue. Para surpresa dos policiais rodoviários federais, foi constatado que ele teria bebido muito, já que o exame deu 0,94 miligramas por litro de sangue, o que não é permitido, já que a atual lei diz que apenas 0,05 é permitido. Nesse caso aí, o José Cláudio terminou sendo, depois de muita conversa, foi atendido pelo pessoal do SAMU, conduzido aqui para o hospital de urgência e emergência da capital, onde ele será atendido. O pessoal disse que os ferimentos foram leves, então, por conta disso, ele será logo em seguida liberado. Mas daqui, ele terá que ser conduzido diretamente para a central de flagrantes, onde será autuado por embriaguez ao volante.